Campina tem a chance de ter um governador campinense Que se orgulha de morar em Campina Conheça a cidade e os seus problemas Sem do desrespeito do governo do estado Não vem obras pra cidade Nem tendo dinheiro Mandei para o centro de convenções 33 milhões Mas faltou o governo para tocá-la Vou concluir, vou concluir As obras de nossa amada Campina Vem, vem, é Vem, vem, é